Vou no último minuto, assim vai acabar matando alguém Já estamos tomando uma, esse aqui é o amigo meu, o Rodrigo Fala pra mim Rodrigo, qual a placar de hoje? Hoje Palmeiras 2x0, acho o jogo meio tenso assim, mas quando sai o primeiro gol aí No segundo sai, aí 2x0 é o palmeiras Eu já acho que vai ser 3x1, então vamos nessa pra mais um jogo, um abraço Música 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 Ficamos bem todo esse tempo pra gente poder passar o avante Agora a gente conseguiu entrar praticamente 40 minutos Na fila da polícia, é todo jogo isso, os caras eles não resolvem Meu, eu não sei como pode melhorar, mas fala uma coisa, tá ruim pra caralho A única coisa que eu vou entrar atrás é isso, é pegar a torcida no extra Então vamos lá, entrar atrás e pegar o nosso lugar A gente tem um negócio, achei, tá foda hoje Vai Fabiano A gente tem um negócio, alegria, alegria, alegria no coração Aí a vida, a gente tem um campeão A faixa, libertadores, o que vocês são Tem que jogar com a alma e o coração Olé, olé, olé A gente tem um negócio, né, olé, olé, olé A gente tem um negócio, né, olé, olé, olé Vamos lá. E aí, 3x2 contra o Penharol, gol no último minuto, assim vai acabar matando alguém nesse estádio, porque não está fácil. E outro, o Willian não pode ficar perdendo aquele gol que ele perdeu não, o maluco me dribla o goleiro e me faz aquilo, não dá, não dá mesmo. Então o importante são os 3 pontos e o Libertadores é isso, é ganhar em casa, ganhar de 1x0 e ir para cima. Falou rapaziada, um grande abraço, tamo junto, até o próximo.